Olá, gente! Como é que estão os estudos? Estão firmes? Aqui, na nossa parte aqui, você pode ter certeza que nós estamos, ó, pegando um duro, pesando pesado, hein, gente? Gente, é o seguinte, olha, essa aqui é o informativo para nossos alunos matriculados no LAC Concursos. Agora, nós estamos hoje, dia 7 de março, então tem algumas informações super importantes para vocês, para a gente se interagir mais, a gente conversar, é uma forma de diminuir essa nossa distância da internet, internet aluno, e eu gosto de ter esse contato com nossos alunos, né? Então temos cinco informações importantíssimas para vocês. Primeira informação, gente, ó, surpresa, positiva, conversamos com o nosso grande mestre, nosso professor Vinícius, que para mim não tem outro, gente, é o melhor professor de língua portuguesa do Brasil. O cara que assiste uma aula do Vinícius, olha, o nível de exigência dele, exigência dele muda, porque o cara é bom. Conversei com ele, ele vai vir aqui fazer uma cortesia por site para vocês, irá gravar uma aula somente para os alunos matriculados no LAC Concursos, 100% focada na prova de redação, gente, redação. Essa aula aqui, ele vai gravar por esses dias, lá para terça, quarta-feira, na semana que vem, com certeza já está disponível, e essa aqui é uma aula, gente, que você deve assistir no mínimo duas vezes, tá? Por quê? Redação, experiência de concurso, tem altíssimo índice de alunos que são reprovados em redação. Bacana? Vocês pediram e a gente atendeu, ó, nós atendemos aqui para vocês, né? Segunda, gente, segundo informativo para vocês, nós iremos disponibilizar, aí no caso mais o professor Luiz Antônio de Carvalho, ou seja, o professor do coração, né? Eu estou separando para vocês uma série de exercícios, para vocês, de fixação de todas as disciplinas. Ok? Aguardem. Agora, essa semana não tem condições porque nós estamos concluindo o quê? As gravações de 2012. Terceira informação, gente, a partir de semana que vem, nós iremos começar a cada semana, pelo menos um simulado, um simulado para vocês, na internet, para ranquear o aluno, até para verificar no aluno, eu quero que todo mundo que está matriculado nesse curso, faça o simulado. Por quê? Com a partir do simulado, eu vou conseguir identificar qual é o conteúdo, qual o tema que está precisando de um reforço. Aí, com certeza, eu vou vir aqui e vou fazer uma aula de reforço para vocês. Ok, gente? Legal? Então, a disponibilização de simulados também faz parte do nosso pacote. Tira dúvidas atrasadas. Gente, aqui é só minha culpa. Olha, gente, é papo sério. Eu tenho dormido todos os dias, duas horas da manhã, e acordado seis horas da manhã, todos os dias, feito o meu curso de manhã, que eu não posso atender telefone, não pode internet, não pode nada, de quê? De eletricista, predial básico, baixa tensão, até isso eu já sei, hein, que para mim é prioridade, é uma realização, faz tempo que eu quero fazer esse curso, e também tenho trabalhado exaustivamente, estou com uma quantidade já considerável de dúvidas atrasadas, e eu quero eliminar essas dúvidas atrasadas com vocês, mas tardar aí semana que vem. E a principal notícia que eu trago para vocês hoje aqui, é com muito orgulho, gente, nós conseguimos concluir 100%, gente, o nosso curso, o nosso módulo de conhecimentos bancários. Esse módulo foi totalmente revisado, regravado em 2012. O edital, só para vocês terem uma ideia, gente, o edital foi publicado no dia 17 do 2. Eu fiquei sabendo do concurso no dia 18, ele foi publicado no dia 17, mas circulação foi no dia 18. No dia 19, eu fiquei sabendo da Caixa Econômica, eu falei, eu vou adotar esse concurso. Nós aqui do LAC vamos adotar o concurso na Caixa Econômica para ser um instrumento na aprovação de vários alunos. Como fizemos em 2010, fizemos isso também, foi muito satisfatório. E agora, gente, hoje, no dia 7 do 3, acabei de gravar todas as aulas de conhecimentos bancários. Agora é com você, Paulinho, hein? Eu sei que você vai ficar hoje aí até meia-noite, uma hora da manhã, mas eu sei que eu posso contar contigo. Nós vamos concluir, gente, ó, as 34 videoaulas, né? Não sei se vocês lembram, eu vim aqui, ó, falei sobre isso, né, gente? Ó, início da disponibilização das aulas no dia 22, e eu prometi para vocês que no dia 5 do 3, o módulo de conhecimentos bancários estaria disponível, não foi isso? Infelizmente, nós não conseguimos terminar no dia 5, mas nós terminamos hoje no dia 7. O restante das aulas serão disponibilizadas no dia 13, porque a partir de amanhã, nós iremos preencher os módulos 2 até o módulo 5. Isso significa para vocês, gente, um grande diferencial, porque são aulas recentes, não tem Ctrl-C, não tem Ctrl-V, atualizadas, novos exercícios e focados 100% na banca Sens Grand Hill. Bacana, gente? O que nós fizemos aqui? Então eu faço questão de passar para vocês aqui, ó, aula a aula e assistam as aulas nesta sequência, gente. Que é, olha a sequência, todas essas aulas aqui foram elaboradas, eu elaborei essas aulas, gravamos, editamos, disponibilizamos até a aula 34ª. Inclusive, gente, nós gravamos aulas a mais ainda. Tira dúvidas 1, tira dúvidas 2, amanhã eu vou gravar o tira dúvidas 3. Então, gente, olha, em nome, eu, professor Luiz Antônio Carvalho, primeiro, eu quero agradecer todo o nosso time aqui, o Paulinho, né, o Paulinhos aqui, nosso diretor, nosso diretor do LAC Concurso, e comando aqui nosso estúdio, o Nico, hein, nosso grande parceiro, o Nico lá, o Anaísta de Sistemas, que cuida da plataforma tecnológica, que é super complicado. Gente, ó, em nome de todos os nossos alunos, eu agradeço vocês, e nós do LAC, em meu nome, em nome dos nossos parceiros, agradecemos nossos alunos por esse voto de confiança. Legal, gente, continua. Olha aí, ó, em breve, nós vamos lançar aqui a TV LAC, com dicas quinzenais para vocês de concursos públicos, né, e eu quero terminar essa pequena aula de informativa para vocês, com a regra, a regra simples, é, três simples regras da vida que eu gravei na aula do módulo de conhecimentos bancários, gente, olha só. Se você nunca for atrás do que quer, nunca vai ter. Nós fomos, nós fizemos o planejamento, nós conseguimos. Dois, se você não perguntar, a resposta sempre será o quê? Não. Se não der um passo à frente, nunca sairá do lugar. Essa é a nossa vida de conquistas, gente. Gente, mantém-se super atualizado, tudo que eu faço, tento, ó, colocar lá no Facebook. Bacana, gente. Acesse nosso site e entre em contato conosco, via e-mail, mensagem, qualquer coisa. Bacana, gente. Olha, um grande abraço. Hoje é um dia de realização para a gente. Nós estamos estritamente felizes por ter cumprido, ter feito um módulo dessa complexidade nesse período de tempo tão pequeno. Gente, ó, um forte abraço, bons estudos, fique com Deus, até mais. Tchau, tchau. Tchau.